Oi minha gente, a minha receita pra vocês hoje é o molho com carne, carne bovina. Eu fiz na cerveja esse molho, fica super delicioso, eu hoje cozinhei macarrão pra comer com esse molho. E é uma receita assim ó, que todo mundo gosta. Super deliciosa mesmo. Então agora eu vou passar a receita pra vocês. Eu comprei uma carne bovina, assim já cortada, pra fazer estrogonofe, tava escrito ali na embalagem. Mas pode ser qualquer outro tipo de carne. Pode comprar inteira e picar em casa, não tem problema. Agora eu coloquei aqui no pratinho e vou temperar com sal e pimenta. E vou deixar uns 20 minutos aqui, depois eu tempero o restante lá na panela. Eu coloquei um pouco de óleo aqui na panela, já está quente o óleo. Então agora eu vou colocar aqui a carne. Vou deixar refogar um pouquinho. Agora que a carne já secou o líquido, já refogou um pouquinho, está assim. Eu vou colocar aqui duas cebolas médias e um dente de ar. Agora eu vou deixar refogar isso aqui também. Agora que a cebola também já fritou, já está tudo bem refogado, eu vou colocar aqui uma colher de um tempero pronto, que eu gosto. Agora é a hora de cada um fazer o seu gosto. E um copo de cerveja. Eu estou usando a cerveja branca. Pode usar a cerveja preta. Não precisa se preocupar que vai ficar com álcool a comida, porque não vai ficar. Pode comer e dirigir, não tem problema nenhum. O álcool vai evaporar. Meia xícara de água. E agora eu vou deixar cozinhar até enxugar todo esse líquido aqui. Agora que já secou todinha aquela cerveja e a água que eu coloquei aqui, a carne está assim, já está bem douradinha. Eu vou colocar aqui um sachê de extrato de tomate. Salsinha. Uma xícara de água. Eu já estou usando água quente. Uma latinha de milho verde. Eu escorri a água do milho. Agora eu vou deixar cozinhar mais um pouco até ele engrossar bem esse caldo, ficar um molho assim bem consistente. Agora eu tempero, eu provo o sal, ver se está bom de sal. E só deixar cozinhar mais um pouquinho e vai estar pronto. Então, essa foi a minha receita para vocês de hoje. Se vocês gostaram, deixem seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. Gente, que molho gostoso. Muito bom mesmo. E aí Tchau. 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 Tchau.